Xipalapala Info, edição 27 de agosto Terminou ontem na cidade de Pemba a capacitação de 16 jornalistas das rádios comunitárias de Cabo Delgado em matéria de segurança, nomeadamente a ética jornalística ameaças a jornalistas como resultado de reportagens investigativas, proteção das ameaças e desafios da segurança digital. Nos próximos dois dias serão formados mais quatro jornalistas que não puderam participar devido à insegurança em algumas regiões da província. Mais da metade de cidadãos diagnosticados com a Covid-19 já recuperou da doença no país e a província de Maputo concentra o maior número de pessoas recuperadas, afirma o Ministério da Saúde. A Covid-19 infectou 3.590 pessoas desde a sua eclosão em março último e já matou 21. Segundo a Organização das Nações Unidas para a África e a Consultoria Econômica Internacional, as oportunidades para encontrar novos clientes à procura e circulação de dinheiro reduziram. Como consequência da pandemia sobre as atividades das empresas, o que poderá precipitar a subida de despedimentos em 20% nos próximos três meses. A constatação é resultado da segunda pesquisa inclusiva sobre a Covid-19 e seu impacto no continente. Sabia que engravidar na adolescência traz riscos não só para a saúde da mãe, mas também para a saúde da criança? As mais adolescentes, por não terem ainda um corpo completamente desenvolvido, têm a maior probabilidade de ter tensão alta durante a gravidez, parto difícil ou prematuro, ou um bebê com baixo peso. Esperar até pelo menos 18 anos de idade para casar e engravidar pode ajudar para que a mãe tenha uma gravidez e um parto seguros, bem como um bebê saudável.